Então ó, a gente chegou na estação para ir para Curanda. 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 Vai e querido. É. E a gente vai ficar uma hora e cinquenta minutos dentro do trem. E é um trem bem antigo, enfim, é para ver um lugar que é exótico, que é diferente. E depois a gente vai passear pela cidade e depois a gente volta para o teleférico. Tudo igual? Comentinho, é uma linha de trem. E agora a gente vai esperar o trem chegar e depois a gente vai para lá. Para a gente começar o nosso passeio de hoje. Espero que seja legal e vai ser legal. Oi, você está bem, você está legal, eu quero saber. Meu nome é Emerson, eu sou o Namastê. Então, a gente continua passeando. Está muito calor. Eu não sei se dá para me ouvir direito porque está muito barulho. E a louca do trem não para de falar, ó. Um saco, né? Porque você viaja de maior e cinquenta com essa louca falando sem parar, sem parar, sem parar. Olha a louca do trem falando de novo, ó. É, cu, danda. Então, ele que dirige o MVB. Parece que a gente está indo no médico. É. E da cidade parece que a gente está indo no médico. Para curar. É, cu. Curar o cu. Olha que nome sugestivo. Vamos falar sério. Nessa série que eu estou fazendo aqui no norte de Queensland, eu nunca estive tão perto de todo o pessoal que me produz. E mais gente do Brasil está vindo também, que faz parte da produção do MVB. Porque a gente vai estar fazendo um especialzãozão mesmo, de final de ano. Mas a gente quer fazer uma coisa bem produzida para o MVB. Então, claro, o meu diretor, ele é australiano. Tinha que ser, porque eu preciso de alguém aqui da base australiana. Você nunca viu, né? Que é o Mark Smith. Cala boca. E mais gente está vindo também. Então, você vai estar vendo. Eu começando muito com a Lia. E a gente tem uma coisa meio estranha, enfim, que não vem ao caso e abafa. E olha a zona agora que fica aqui, que todo mundo levanta, só para ver uma pequena catarata, que está ali, ó. Aí, ó, você consegue ver que o trem está ali atrás de mim. Mas e aí? E aí que nós paramos com o trem para apreciar essa vista bonita. É uma pedra, são pedras. E nessa pedra tem umas fendas e tem uma cachoeira muito bonita. Só que dá uma impressão que ela não é esculpida. Não é, parece que assim, da natureza. É natural. Porque é tão bem assim, cortadinha, tão bem feita. Um V, um buraco, que dá uma impressão mesmo que ela é esculpida. Mas, não sei. Gostou? Gostei. Está gostando? Adorei, adorei. É isso que eu falo. Muitas vezes começa achando que vai ser uma coisinha simples. Tudo, de repente, vem a beleza da natureza que espanta a gente. Está muito bonito mesmo. Hoje a gente vai andar um pouquinho mais. Gente, olha. Alain já filmou o trem e está chamando a gente. Mas olha que coisa linda. Não parece que é esculpida? E aí, mãe? Ai, gente, eu estou boba. Olha, tem um lá atrás, ó. Ó, lá atrás, ó. Já tinha visto um koala antes? Gente, olha, ele está super acordado lá, ó. Está olhando o que a gente está fazendo. Olha lá, outro acordou. Já tinha visto um koala antes? Não, assim não. Só em foto, né? É, porque koala só tem na Austrália, né? Eles têm uma carinha tão assim feia. A carinha dele é feia. Mas é bonitinho. Ele é meio... Ele é gostoso. E é cheiroso, viu? Eles parecem que perdem carinho. Mãe, o que você achou pra mim? Eu posso abraçar mais? Pode. Pergunta pra ela. Pode. E aí? Nossa! Ah, pega aqui a ração. Pra quê? Pro canguru. Pro canguru. O que você está fazendo? Pegando ração, comidinha. Isso, na verdade, é grama compacta. Pro canguru. Agora vamos lá no canguru. O que você achou? O Martin está te ensinando tudo, ó. O que é, Martin? O que você está fazendo? Nada. Comendo. Hã? Ah, eu estou com fome. Olha lá ele lá no meio. Olha lá, pequenininho. Agora vamos ver o canguru? Olha, eu não tive infância, viu gente? Aqui dá pra ver. Tem uns cangurus. Esses aqui não estão muito amigáveis, não. Eles não querem nem chegar perto. Mas também eles comem o dia inteiro. Então é normal. O koala torne. Esse daqui come. Come muito, né? Esse aqui é um wallaby. Ele é um tipo de canguru, mas ele é diferente, ó. Agora eu estou vendo a diferença um do outro. Pra mim era tudo a mesma coisa. É que eu estava explicando pra minha mãe que wallaby e canguru são coisas diferentes. O wallaby vai mais pra montanha. Esse aqui fica mais no meio de floresta. Vai dormir. Vai descansar, tadinho. Tá cansado. Queria ver eles bem pertinho de mim, mas eles não vieram. Agora vão pra outra parte. Vamos deixar claro que a gente está num zoológico, né? É. Agora a gente está vendo uma coisa muito agradável, que é cobra, né? Eu vou jogar essa comidinha pra eles lá, ó. Pra não ficar andando com ele. Se alimenta do que, hein? Ratinho? Ratinho, essas coisas. Tem mais uma aqui. Pessoal, se vocês virem uma cobra preta um dia, sai correndo, né? Mas ela é negra, 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 negra. Mas será que é rato vivo ou morto? Tá morto. Olha isso, que horror. Olha, nossa, é. Cuidado com a mão, né, pai? Não, olha que linda. Olha, que linda. Olá? Olá? Gostou? Ah, eu gostei. É, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha isso. Vai comer dengosa no alto, mãe. Faz carinho, cabeça. Ele vai procurar, mãe. Olá? Olá? Mãe, na sua cabeça, fica, fica. Olha isso. Olha a foto que ganha aqui. Olha que coisa mais linda do mundo. Gente, não tirando nada que possa fazer mal pra eles. Gostava de você. Olha, olha, olha. Não. Não. É um lugar bem lindo, né? Você acha que eu não queria ver uma coisinha linda dessa? Que coisa mais linda. Olha, tá comendo amendoim, tá vendo? Ai. Olha, dói. Dói. Ó, tá se expressando. Olha um dino azul. Olha lá, minhas dinos, ó. Ali, ó. Olha aqui, minhas dinos. Olha isso. Ó, ó. É, você é safado mesmo, viu? Aí, ó. Ó. Fala oi. Fala oi. Oi, Brasil. Não quer, quer destruir, né? Ah, destruiu meu boné. Olha aqui. Tudo bem, vai. Isso sim que é uma falta de sacanagem, viu? Olha que verde mais lindo, olha. Gente, é um amorzinho. Eu tenho um pouco de medo, pra falar a verdade, porque a Dino me ataca muito. Mas que é uma coisa linda, é, né? Gente, é muito... É a coisa mais doce do mundo. Valeu. E esse aqui, pelo menos, não tá me atacando, né? Por enquanto. Mas já destruíram também. Olha, olha. Eles vão acabar com o meu chapéu. Olha, olha. Sabe o que eu tenho percebido também? Tem alguns pássaros que estão vindo comer na mão da gente. E deixa eu pôr mais perto. Vem cá. O pássaro pega três, quatro milhos, assim, né? De uma vez, no bico. Eu não sei se é a natureza. E voa. Eu acho que tá levando pra filhotinho. Porque eles não comem. Ou então eles pegam pra ir comer. Mas eu tô achando interessante isso daqui. Uma pureza linda, maravilhosa. Sim. Olha isso. Que lindo. Lindo, né? É muito lindo. É. Um passarinho muito lindo. Pé, pé. Pé, pé. Pé, pé. Pé. Lindo, né? Olha lá. Eu altamente recomendo você conhecer esse parque. Maravilhoso. Então, ó. Pra você ter uma vista panorâmica. Lugar. Lindo, né? E é super emocionante. Pé, pé, pé. Pé. É. É. Já sei. Vamos embora pra minha casa. Você quer ir embora comigo? Pra minha casa? Quer? Vamos pra Sidney? Vamos. Hein? Você quer ir embora pra Sidney comigo? Pé, pé. Não? Não. Aqui é sua casa, né? É. Aqui é sua casa. Onde a gente vai pegar o telefone pra voltar pra Kansas. Então, ó. Atrás de mim. Basicamente, você passa pra uma lojinha de sovinhos e aí você vai pra lá. Então, quando eu estiver entrando lá, eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? Vamos. Vamos pegar o teleférico agora. Acho que dá medo. Gente, eu não sei. Como eu tenho medo de avião, medo de altura, dessa vez eu perco medo de altura, né? Porque vou ficar quanto tempo dentro desse... 45 minutos, mas a gente troca. 45 minutos. Como assim troca? São três vezes. São três caminhos diferentes. Três estações, como diz. Ah, tá. Tá lá. Tá bom, gente. Ó, ali eles mostram. Pelo percurso. Depois a gente fala. Ó lá o povo como embarca. Hora de embarcar. Vamo lá, então. Vamo embarcar. Vamos ver. Aqui, ó. Olha que coisa estranha. Ai, gente. É isso aqui. E aí, bom, tá agora dentro desse carrinho. E a gente vai subir por aqui. E a partir daí começa a altura. Então, agora vamos nos divertir com esse caminho que vai ser fenomenal. Enfim, vamo lá. Pai, pelo amor de Deus. Tá com medo? Não, sei lá. Não estranha. Deixa eu ver. Ó, agora a gente vai subir uma vez mais alto. Aqui ainda tá baixinho. Mas logo, logo o negócio começa a ficar sinistro mesmo. Começa a ficar alto. Vamo começar a subir e lá vamos nós agora. Pra aventura. Se cair aqui, você vai cair no meio de crocodilo. Ó lá. Ai, pelo amor de Deus. Olha, gente. Ainda estamos baixinho ainda. Tá baixinho. Ó, dá uma olhada lá. Os que vêm atrás da gente, ó. Ali, ó. Meu Deus. Olha atrás de você. Olha ali embaixo agora. Calma, espera. Mãe do céu. Tá baixo. Tá baixo. E vai tremer daqui a pouco, ó. Quando passa nessas... Nesses monte de rodinhas. É turbulência. Olha aí, ó. É turbulência. Ai. Olha agora a vista. Olha essa vista. Não é extraordinário. A gente já tá descendo, já vai parar pra mudar. Aí a gente muda de carrinho. É tipo de uma estação. Andando então agora... No meio da selva. É. A gente parou no meio dos carros. É a selva, né? É a selva. Como a gente tem Mata Atlântica no Brasil, aqui eles tem a Rain Forest. E tô andando no meio dela. É, a gente parou no meio do nada mesmo. É mato, mato, mato. E o que é legal dizer, que o que a gente tava falando lá em cima, o homem conseguiu construir tudo isso sem destruir nada disso aqui. Nada, nada, nada. Olha, tô vendo. Olha o cipó. É. Acho que é cipó. É. Cipó. É. Cadê o Tarzão? Gente, muito bonito. Muito bonito. Você percebe que tá falando. Puxa vida. No meio do mato? O que que pode ser? Mas é uma coisa que você tá no meio da natureza. E não dá pra ir. A não ser que você faça uma coisa dessa. A não ser que faça uma coisa dessa. Então a gente... Olha essa agorica. Gente, é verdade. Olha essa agorica. Olha isso. Que coisa mais linda. É enorme, né? Nossa, muito linda. Espera. Fiz um pouquinho da minha passagem por aqui, dos meus passeios. Em Curanda. Em Curanda. E olha, gente, a vista que eu tô tendo daqui. Eu não acredito que eu tô aqui em cima. Mas tá sendo tudo muito lindo. Obrigado, filho. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Porque, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus. Por tudo isso que eu tô passando. E pelo meu filho. Ai, meu Deus do céu. Depois aí, a gente fica aqui e vai curtindo essa vista. Começou a andar de novo, devagarzinho. Será que o carro... Tá, tá na hora de falar tchau, gente. E a gente se vê no próximo vlog. Tá, tchau. Tchau.